É isso aí, vou mostrar para vocês o antes do teto, vou começar a embolçar aqui, começar a embolçar o teto aqui, o antes do teto, o antes, estou filmando, depois vocês vão ver o depois, esse teto aqui, aqui é o quarto de casal, aqui, aí você divide em dois quartos para duas crianças, três janelas, são três quartos, a massa já está pronta, é isso aí, esse é o vídeo do antes, vocês vão ver o vídeo do depois.